Vamos embora, Sol! Quem quer mais um aí? Puxa, meu... Estou usando Wagner Cariano e Santa Lola Só porque você Cria avionzeira e grita 98 Queria de joias Para o Paraclau de Irã e Itaís, é equipe 24 horas Toda hora sem parar No começo, você me fez acreditar no verdadeiro amor De repente dá água pro vinho Você joga em minha cara que nunca me amou Estudo por você Atrás de vez é mais E o meu coração Só penso em te amar Não deu pra se tocar Que era ilusão Você pensou que o mundo era só flores Eu posso só mais um de seus amores Mas quebrou a cara Tá arrependida Agora dá água pro vinho E aí, Natal? Oh! Pode chorar Eu fiquei na solidão Só porque você Mas quebrou a voar Machucau o seu coração Pode sofrer Pode chorar Eu fiquei na solidão Só porque você Mas quebrou a voar Ô, Martínia do bairro Rodrigo Senado Olha os filhos do bairro Meus amores Canta, Solécia, canta No começo parecia um sonho Você me fez acreditar Eu quero estar junto com vocês Você joga em minha cara que nunca me amou Estudo por você Acreditei mais Talvez Você pensou que o mundo era só flores Eu posso só mais um de seus amores Mas quebrou a voar Tá arrependida Agora dá água pro vinho Você Quer volta Pode sofrer Pode chorar Eu fiquei na solidão Na solidão Só porque você Mesmo vazio Machucau o seu coração Pode sofrer Pode chorar Eu fiquei na solidão Só porque você Mesmo vazio Machuca o seu coração Pode sofrer Pode chorar Eu fiquei na solidão Renato Mesmo vazio Machucau o seu coração Pode sofrer Pode chorar Eu fiquei na solidão Só porque você 해요 Magul Machuca seu coração Oh, minha amiga, que prazer vê-la, viu? Obrigado, galera, valeu, 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 obrigado, obrigado! Deixa a galera bonita, valeu, Natal! Quem quer mais um novo, então? É no balanço da safona, eu quero ver você dançar. É no swing da guitarra, você vai requebrando. A metaleira que é boa, tá botando é pra atorar. É no balanço do Riquelme que a banda vai tocar. Agora eu quero ver, agora eu quero ver o whisky esquentar. Agora eu quero ver, você não vai derreter. Agora eu quero ver o whisky esquentar. Balança, balança, agarrar, compra lá. Balança, balança, o copo pra cá. Balança, balança, agarrar, compra lá. Balança, balança, o copo pra cá. Agora eu quero ver, o copo vai encher. Agora eu quero ver, o whisky vai. Agora eu quero ver, o copo vai encher. Agora eu quero ver, a garrafa vai secar. Olha a balança, balança. Balança Balança, balança A garrafa pra lá Balança, balança O carro pra cá Obrigado galera, valeu, valeu, valeu Obrigado, obrigado Natal Deus abençoe vocês desse estado que eu amo Tem plays e Ricardo Chaves aí Valeu, valeu, valeu Vai, 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 vai Vai Fiquem gostando Obrigado Natal, obrigado galera Deus abençoe vocês, tchau, 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 tchau Obrigado Deixe-me as coisas suportar E daqui a pouco eu vou buscar Pena que durou pouco tempo E aí Natal, Natal Sou, sou Na casa das primas Na casa das primas Olha que é uma pro lado e a onda Na casa das primas Na casa das primas Se casar não é minha sina Eu vou... Eu vou... Nossa Ai Pena pegada do gordinho A do gordinho Tipo Tchau Tchau Você vai dançar Todo mundo vai dançar Vem se minhas coisas suportar E daqui a pouco eu vou buscar Pena que durou Pena que durou Equipe mata a boita na área Vai A léga Eu sou assim Sou Sou Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita Isso me irrita Caraca Vai A dor de novo Na pinteca Eu sou assim mesmo Sou Sou assim mesmo Se a mulher Isso me irrita Isso me irrita Caraca Vai A casa das primas A casa das primas Cicareca Bandida A casa das primas Olha que é Uma pro lado E a outra Vou viver A casa das primas A casa das primas Se casar não é minha sina Eu vou morar Na casa das primas A casa das primas A casa das primas Uma pro lado E a A casa das primas A casa das primas Menina é uma pro lado E a outra A casa das primas A casa das primas Se casar não é minha sina Eu vou morar Na casa das primas Tira pro ralo Vai Linda Romartini Que é Dubai Pirão Pirão Vai, Riquelme, na bateira! Vai, Riquelme, na bateira! Vai, Riquelme, na bateira! Vai, Riquelme, na bateira! Vai! Vai, Riquelme, na bateira! 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 Riquelme, na bateira! Vai, Riquelme, na bateira! Riquelme, na bateira! Riquelme, na bateira! Riquelme, na bateira!